Música Morre no Maranhão o carnavalesco Joãozinho 30. No Rio de Janeiro morre o ator, diretor e apresentador da TV Brasil Sérgio Brito. Ministério do Desenvolvimento Social destina mais 6 milhões de reais para a compra de alimentos no Paraná. Norma sobre garantia e tempos máximos de atendimento dos planos de saúde entra em vigor na segunda-feira. E você vai ver também. Começa a funcionar no Distrito Federal o mercado do peixe. Isso favorece a que novos agricultores possam estar entrando no ramo da produção de peixe. O programa Turismo Internacional Sem Limites vai tornar pontos turísticos acessíveis para portadores de necessidades especiais. Nós iremos promover viagens de divulgação desses destinos turísticos adaptados. E uma vez divulgados sejam mais visitados. O NBR Notícias está no ar. A presidência da República divulgou hoje nota de pesar da presidenta Dilma Rousseff pelo falecimento do ator Sérgio Brito. Na nota, a presidenta diz que Sérgio Brito se destacou ao longo de mais de 6 décadas como um dos mais consagrados atores e diretores do teatro brasileiro, encarnando personagens inesquecíveis no teatro e na televisão. Na TV Brasil, Sérgio Brito apresentava um programa sobre a arte da representação. Dilma Rousseff também divulgou uma nota pelo falecimento do carnavalesco Joãozinho 30. A nota diz que o carnaval do Brasil fica mais triste sem a alegria e o talento de Joãozinho 30, que por mais de 40 anos encantou a todos. A presidenta afirma que o artista fez do carnaval brasileiro uma das mais belas festas do mundo. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal fez uma parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura para instalar em Brasília o mercado do peixe. O objetivo é tornar autossuficiente o abastecimento de pescado na cidade, além de possibilitar a inclusão social de agricultores familiares e pescadores artesanais da região. Na casa do biólogo João Paulo, o peixe está no cardápio pelo menos uma vez por semana. Ele e a família só não comem mais porque tem receio da procedência do pescado. Comprar peixe, ainda mais em Brasília, a gente está longe do litoral, a gente sempre tem aquela desconfiança. Será que eu estou comprando um produto novo? O que eu vou levar para a minha casa? Então, chegar aqui e perceber que o peixe é fresco, que os trabalhadores estão tirando o peixe, vão matar na hora, vão preparar na hora, isso daí dá muita segurança para a gente levar o produto para casa. E, de fato, ampliar o consumo de peixe, que toda a informação que chega para a gente é que a carne de peixe é uma carne muito mais saudável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo ideal de peixe é de 12 quilos por habitante ao ano. Para garantir o aumento do consumo de pescado no país, nos últimos anos o governo federal vem investindo em políticas públicas de estímulo à piscicultura no âmbito da agricultura familiar. E o resultado já apareceu. Desde 2009, a preferência por peixe cresceu 8% no país, passando de 1,5 milhão de toneladas por ano para 1,7 milhão de toneladas consumidas. Igor é um dos 64 integrantes da Associação de Agricultores Familiares do Distrito Federal. Ele cria peixe na propriedade de 1 hectare. E como boa parte dos pequenos produtores em todo o país, tem dificuldade de escoar a produção. O maior problema hoje seria, no caso, a saída desse peixe, para poder estar levando esse peixe direto ao cliente. O pessoal não conhece ainda e não existe essa estrutura para poder estar levando um peixe de qualidade. Dar confiança para o cliente poder ter a absorção desse produto. Para agregar valor ao produto, facilitar o escoamento da produção e garantir qualidade na mesa do consumidor, foi inaugurado em Brasília o Mercado do Peixe. No local, o cliente escolhe no tanque o peixe que quer levar para casa. Essa associação que está assumindo a gestão do Mercado do Peixe de Brasília, ela é um componente muito importante para fazer a organização da base produtiva e também permitir a inserção ao mercado desses associados, propiciando qualidade e frequência no abastecimento dos consumidores locais. Em primeiro lugar, aqui no Distrito Federal, a gente tem um mercado altamente consumidor. Talvez um dos... o segundo mercado, o maior mercado consumidor no Brasil. Então, isso favorece a que novos agricultores possam estar entrando no ramo da produção de peixes. E aí, nesse aspecto, a Secretaria de Agricultura aqui do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério da Pesca e Agricultura, vem realizando algumas políticas de incentivo, de fomento à atividade. Então, a gente tem hoje aqui a inauguração do Mercado do Peixe, que é um projeto que já vem amadurecendo ao longo de dois anos, junto com a criação da Associação dos Piscicultores aqui do DF em torno. E o Mercado do Peixe, ele vai possibilitar, no primeiro momento, que o consumidor do Distrito Federal tenha acesso a um peixe de excelente qualidade, fresco, com um preço bom. A criação do Mercado do Peixe é uma parceria entre o Ministério da Pesca e Agricultura e o governo do Distrito Federal. O Ministério da Saúde vai liberar R$ 22 milhões para prevenir a violência em 576 cidades do país. O dinheiro vai ser disponibilizado ainda neste mês para os projetos selecionados. O objetivo é reduzir a violência sexual, doméstica e os acidentes de trânsito. A partir de segunda-feira, as operadoras de planos de saúde devem garantir aos consumidores a marcação de consultas, exames e cirurgias nos prazos máximos definidos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vão de 3 a 21 dias, dependendo do procedimento. As regras com os novos prazos estão em uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A norma também tem o objetivo de garantir que o beneficiário tenha acesso oportuno a tudo o que contratou, além de estimular as operadoras de plano de saúde a promover o credenciamento de prestadores de serviços nos municípios que fazem parte de sua área de cobertura. A resolução também prevê a garantia de transporte do consumidor, caso não haja oferta de rede credenciada em seu município e nos municípios vizinhos. Onde não existirem prestadores para credenciamento, a operadora poderá oferecer a rede assistencial nos municípios próximos, que pertençam à sua região de saúde. Nos casos de urgência e emergência, a empresa deverá oferecer o atendimento, invariavelmente, no município onde foi demandado ou se responsabilizar pelo transporte do beneficiário até o credenciado mais próximo. As empresas de planos de saúde que não obedecerem aos prazos definidos pela ANS vão sofrer penalidades e, em casos de descumprimentos constantes, poderão passar por medidas administrativas, inclusive com a possibilidade de afastamento dos dirigentes da empresa. O Sistema Único de Saúde vai garantir tratamento preventivo para pacientes hemofílicos tipo A e B. O procedimento preventivo à doença que vai estar disponível é indicado para pacientes com até 3 anos de idade que tenham tido até uma ocorrência de sangramento ou hemorragia da articulação. O tratamento consiste no uso de medicamento hemoderivado para a reposição do fator de coagulação 8 no organismo, que previne lesões nas articulações e diminui a possibilidade de sangramentos. Destino turístico adaptado a pessoas com deficiência. Pensando na Copa do Mundo de Futebol em 2014 e na Paraolimpíada em 2016, que vão ser realizadas no Brasil, a Embratur criou o Turismo Internacional Sem Limites. O programa está alinhado às diretrizes do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Viver Sem Limites, lançado em novembro pela presidenta Dilma Rousseff. Henrique tem 29 anos e, apesar de ter nascido e sempre vivido em Brasília, não conhece os pontos turísticos da cidade. Uma dificuldade para conhecer os pontos turísticos é a falta de acessibilidade. Aqui, na entrada do Espaço Lúcio Costa, não existe rampa e a escada deixa do lado de fora. Quem quer saber um pouco mais da história de Brasília? Você se sente, assim, um pouco excluído, né? Como se você não fosse bem-vindo naquele lugar, né? Então, é uma sensação bem chata mesmo. Também é difícil viajar pelo Brasil. A última vez que Henrique saiu de Brasília a passeio foi há mais de 10 anos. Eu tenho vontade de viajar, de conhecer lugares novos e poder usufruir do lugar, poder visitar os lugares, os pontos turísticos. Assim como ele, 24 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos. Com o programa Turismo Internacional Sem Limites, a Embratur quer que o Brasil se torne um atrativo para o público nacional e internacional com deficiência. Preparar os nossos destinos, fazer com que haja plena acessibilidade para que os atletas, as suas famílias, os seus amigos e as pessoas que eles possam apresentar quando voltarem para seus países, essa noção de que o Brasil é um país apto a receber o turismo com deficiência. Em 2012, o investimento da Embratur no programa será de um milhão de reais. Nós iremos promover viagens de divulgação desses destinos turísticos adaptados. E uma vez divulgados, sejam mais visitados. A Embratur abriu as inscrições para entidades públicas e privadas interessadas em participar de feiras internacionais com o objetivo de promover o turismo brasileiro lá fora. A iniciativa faz parte da Agenda de Promoção Comercial do Turismo Brasileiro do primeiro trimestre de 2012. Os interessados em participar devem acessar o portal Brasil Network. Até o final de janeiro do ano que vem, 68 milhões de brasileiros vão viajar para algum destino turístico nacional. E para evitar problemas, o Ministério do Turismo lançou a terceira edição do Guia de Bolso Viagem Legal. O manual traz, por exemplo, dicas de como agir em casos de cancelamentos de voos e extravio de bagagens. Os meses de dezembro e janeiro respondem por 36% do fluxo do turismo doméstico no Brasil. São cerca de 68 milhões de viagens nacionais realizadas neste período. E para facilitar a vida de quem vai viajar nesta época, o Ministério do Turismo lançou mais uma cartilha Viagem Legal. Ela traz várias dicas. O passo a passo para turista nenhum ter dor de cabeça antes, durante ou depois de uma viagem. O manual está publicado na íntegra no portal do Ministério do Turismo. Ana Maria toma alguns cuidados quando vai viajar para visitar os parentes. Ela sempre procura saber sobre as empresas de ônibus. A gente tem que procurar a própria pessoa que dá informação para a gente, do ônibus, né? Para a gente ter a informação que vai ver se vai tudo em segurança. A cartilha traz orientações também para turistas com deficiência. Para não ficar dúvidas, na hora de escolher uma agência de turismo, o hotel, a empresa de transporte e outros prestadores de serviços, convém consultar o Cadastur, um sistema online do Ministério do Turismo com todas as empresas formalizadas e habilitadas para atuar no setor aqui no Brasil. A cartilha ensina como agir diante de cancelamentos de voos, extravio de bagagens, overbookings aéreos e em hotéis. Dá dicas também para evitar contaminação por alimentos e traz recomendações sobre violações de direitos do consumidor. O segredo de uma boa viagem é o planejamento. Então, não basta só escolher os destinos, escolher fechar as datas, saber, enfim, organizar as questões do destino, mas também saber quais são as regras da prestação. Ou seja, o tempo que ele tem que estar antes no aeroporto, ou se ele for de transporte terrestre, que cuidados ele tem que ter no transporte terrestre, que materiais ele tem que levar, o tipo de investimento adequado. Então, são desde essas informações gerais, como as informações de procedimento que nós colocamos no guia e que parecem um pouco chatas antes da saída, mas elas são necessárias para que durante a viagem o turista não tenha nenhum problema, nenhum problema desagradável. O cadastrur mencionado na reportagem tem os dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados em todo o país. As informações estão disponíveis na internet. A Secretaria de Aviação Civil está acompanhando de perto o diálogo entre as companhias aéreas e os trabalhadores do setor. O objetivo é evitar transtornos nos aeroportos de todo o país neste final de ano. O papel do governo, nesse caso, é acompanhar e, logicamente, estar preparado e zelar para que, caso aconteça algum tipo de imprevisto, a gente possa ir atuar e evitar qualquer dano aos usuários. Mas a nossa expectativa é de que as coisas estão indo bem e que a gente não vai ter transtorno. O governo, em seus planos de ação, tem todas as medidas que forem necessárias para manter a prestação de serviço adequada. Começou nesta sexta-feira a operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal. Quase 10 mil agentes vão patrulhar os 68 mil quilômetros de rodovias federais até o retorno das festas do Réveillon. Os agentes vão trabalhar em escala especial até a zero hora do dia 2 de janeiro, uma segunda-feira. A operação vai ser intensificada nos finais de semana, com testes de bafômetro, radares e viaturas posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal está preocupada porque neste fim de ano, os feriados de Natal e Ano Novo acontecem em finais de semana. Desde junho, a aplicação da chamada Lei Seca vem sendo intensificada. Quase 3 milhões de motoristas já fizeram o teste de embriaguez. 82 mil tiveram a habilitação cassada e outros 34 mil foram presos. O Ministério da Defesa e a ONU Mulheres firmaram uma carta de intenção com o objetivo de ampliar a presença feminina em operações de paz. O documento é o primeiro do gênero a ser firmado pelo organismo internacional e foi assinado pelo ministro Celso Amorim e pela secretária-geral adjunta das Nações Unidas e diretora executiva da agência Michelle Bachelet. O documento também reconhece o papel de liderança do Brasil na busca da paz. Mais agricultores familiares vão ter a compra dos produtos garantida no Paraná. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destinou 6 milhões de reais para a complementação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos no Estado. Os recursos vão custear a compra direta com doação simultânea de mais de 13 mil toneladas de produtos alimentícios para a rede sócio-assistencial e para equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias vão ser beneficiados. A inclusão de mais agricultores familiares no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. A meta é chegar a 445 mil produtores em todo o país até 2014. Os recursos serão repassados ao governo paranaense até a próxima semana. O Ministério do Planejamento autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de 1.200 cargos no Departamento de Polícia Federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Serão 500 vagas de agente de polícia, 100 vagas de papiloscopista, 150 de delegado, 100 vagas de perito criminal e 350 de escrivão. O edital deve ser publicado pela Polícia Federal em até seis meses. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. O Ministério da Educação deu início à execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Já foram firmados 23 convênios com instituições parceiras, que vão receber 458 milhões de reais para oferecer 56 mil vagas em todo o país, distribuídas em 3 mil turmas. O programa Ciências Sem Fronteiras, que vai oferecer 100 mil bolsas de estudos no exterior até 2014 para estudantes brasileiros, foi regulamentado pela presidenta Dilma Rousseff. Durante a cerimônia, foi anunciada a oferta de 12.500 novas bolsas para alunos de graduação que desejam estudar fora do Brasil. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro de 2012. Começou no Rio Grande do Sul a entrega de equipamentos pesados para a reforma de estradas de terra, as chamadas estradas vicinais. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia, que faz parte da segunda fase do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e lançou a rede Brasil Rural para ajudar agricultores a comprar e vender produtos pela internet. O Ministério das Comunicações anunciou a transferência de 62 milhões e meio de reais para a Telebrás. A ideia é acelerar a instalação da banda larga na região norte. Segundo o Ministério, já em 2012, o sinal de internet deve estar disponível para provedores de Belém, Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Macapá. A meta é atender a 214 cidades, no norte e no centro-oeste, beneficiando quase 15 milhões de pessoas. O controle de substâncias consideradas impróprias para atletas em fase de treinamento e em competições vai ser feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Assim, o Brasil cumpre o compromisso assumido durante a candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e atende a uma exigência da Agência Mundial Anti-Doping, que prevê a criação de um órgão específico de controle de dopagem no país. Em época de Natal, o Inmetro está de olho em brinquedos e enfeites luminosos, que estão fora dos padrões de segurança. A ideia é evitar acidentes e proteger o consumidor, principalmente as crianças. A fiscalização foi reforçada em lojas de todo o país. O leilão para a concessão dos aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília à iniciativa privada será no dia 6 de fevereiro de 2012. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a concessão do aeroporto de Campinas vai durar 30 anos, o de Brasília, 25 anos, e o de Guarulhos, 20. A Infraero vai permanecer com 49% da sociedade de cada aeroporto. O Prêmio FINEP de Inovação, criado para reconhecer e divulgar ações inovadoras, foi entregue nesta semana aos vencedores. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que investir em inovação tecnológica é necessário para garantir o desenvolvimento do país. 11 bilhões de reais serão investidos em ações de prevenção a desastres naturais no ano que vem. A informação foi confirmada pelo ministro da Integração Nacional. Em todo o país, 251 municípios têm elevado risco de desastres. As ações da Defesa Civil já começaram nas regiões Sul e Sudeste. Divulgado o primeiro balanço do Plano Brasil Sem Miséria. Criado para desenvolver ações de combate à extrema pobreza, o plano já superou as metas para este ano. Os governadores da região Centro-Oeste também assinaram a pactuação ao Brasil Sem Miséria. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. E lembre-se que as reportagens do jornal estão disponíveis na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto